Missão O Diabo Que Queremos Ela é uma missão pertinente à Operação Céu de Amber e que temos que ajudar a equipe Rainbow Six e o Legion a capturar um comprador da ruína Amber e ele se chama Porter e a gente vai capturar exatamente neste ponto que vocês estão vendo aí no Complexo de Extrações Químicas ao chegar lá pela área leste você vai se ingressar para o lado da base sem que ninguém te veja você vai fazer exatamente como está sendo mostrado aí e você vai esperar com que este comprador apareça neste corredor se você precisar de uma máscara de gás saiba que tem esse totem aí para você recuperar o ar da sua máscara então já faça isso logo de começo que você vai precisar futuramente em seguida você só faz aguardar você pode ir com botes ou sem botes eu estou indo aqui na dificuldade extrema e imersiva como vocês conhecem aqui do canal e vocês vão ver que é muito simples fazer isso até sem eliminar muitos inimigos ao avistar o seu alvo vai surgir uma atualização da sua missão então basta agora você esperar ele vai ficar de costas como vocês estão vendo aí vocês podem lançar uma granada de flash ou simplesmente chegar até ele e agarrá-lo no momento que você agarrar o Legion vai falar com você vai dar umas instruções e ao invés de eliminá-lo você vai ter agora que levar ele para um determinado local mas antes disso vai ser entregue para você mais um pedaço dessa missão que é para você desativar alguns containers que tem a ruína âmbar e são em três determinados pontos deste complexo antes de fazer isso você tem que resguardar o seu VIP então o que eu fiz aqui foi o seguinte você pode deixá-lo tanto aí nesse ponto que eu estava ou nesse outro ponto que eu deixei que foi embaixo da árvore justamente para ele não escapar você só dá uma coranada nele depois você vai exatamente nesses três pontos que eu demarquei aí você vai entrar por entre os galpões na unidade mais ou menos ali da área sul no meio da base e ao entrar você vai ingressar para o galpão certificar-se que não tem ninguém próximo ao primeiro container e calmamente você pode chegar até ele e desativar não tenha medo ninguém vai te ver se você fizer desta forma que está sendo demonstrada aqui no vídeo após desarmar você volta para dentro do galpão para ir para o segundo container lembrando que não precisa necessariamente ir na mesma ordem que eu fiz você pode começar lá do fundo ou da frente tanto faz eu tô mostrando um método aqui que é o mais simples que eu fiz se você gostou já deixa eu comentar embaixo se você gostou desse método e vai fazer ele e em qual dificuldade que você vai fazer também bem no segundo ponto no segundo container você coloca uma balanha de distração para chamar qualquer inimigo que esteja próximo do container elimina ele e vai até o container desativa ele e aí a gente vai passar para o próximo o próximo container já fica lá nos fundos na área mais oeste dessa base e ele está atrás de um caminhão é a parte mais fácil aqui você normalmente vai eliminar uma ronda dupla talvez um ou dois inimigos aí perto desses silos e pronto chega até o container desativa ele também é o último container que você vai fazer e agora em vez de você voltar tudo por dentro da base você vai sair pelos fundos pela própria área oeste e aí você vai seguir este caminho que eu tô demonstrando aí agora nós vamos pegar o nosso VIP e levá-lo até o ponto determinado eu vou deixar no mapa aí já já e eu quero dizer para vocês que vocês podem também chegar nessa área com um helicóptero com um carro alguma coisa eu preferi a dificuldade de levar ele caminhando mesmo pela montanha até o ponto mas eu não vou demonstrar isso tudo até lá estou deixando só o diálogo que está rolando com a Rainbow e aí vocês vão ver o ponto que vocês têm que levar o VIP agora eu vou te dar um toque se você for levar a pé não leve pela estrada e vai ser um pouco difícil você subir as montanhas mas é um desafio bacana se você quer fazer esse desafio se fez comenta aí embaixo que eu quero saber se você teve essa coragem aproveita se inscreve no canal se não for inscrito deixa aquele like para apoiar compartilha e também me siga nas redes sociais estou lá no Tik Tok, no Instagram, no Twitter que é o X e também lá no Threads por favor chega lá, me segue compartilha também veja meus links aí dos parceiros do canal que são a Terabyte e a Amazon no card final tem mais vídeo para você aprender mais sobre Ghost Recon até a próxima um abraço Ghost fui e aí parceiros o você